Beleza, mano? A gente tá aqui no início do vídeo pra falar pra vocês não se esquecerem de apoiar a gente na loja, beleza? A nossa tag é mkx__jose. E fazendo qualquer compras, apoiando, vai ser muito, muito importante, beleza? Então chega de enrolação e bora pro... E aí, galera? Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E hoje a gente tá jogando com duas skins novas. Eu tô aqui com o Thiago e eu comprei a Selvageria, que é do novo pacote. E o Thiago comprou o Tempestuoso, que é a nova skin lendária que está na loja, cara. Muito, muito top essas duas skins. Eu gostei bastante, principalmente do Tempestuoso. Aqui, infelizmente, não tem v-banks para comprá-lo. Muito triste. Mas vamos que vamos. Foi uma pontinha, né? É, vamos lá. Pro duzinho. Lembrando, galera, quem tá chegando agora e é novo, não esqueça de se inscrever e deixar aquele likezão que ajuda muito na divulgação do canal, beleza? Então vamos que vamos. Galera, digitem também aí no comentário se vocês compraram essas skins, o que vocês acharam, beleza? E vamos que vamos. Ó, cuidado que tem cara que caiu aí, ó. Pegou a bolinha e vazou. É, ainda sobrou duas. Três. Três? Nice. Vamos lá pra cruzamento. Me solta, Thiago. Me solta, seu demonial. A gente é dupla. Eita. Não vou conseguir. Mano, eu acho que dá pra fazer isso não. Imagina, tipo, buga no alto, tá ligado? Em vez de ser na horizontal, vai na vertical. Vai, vai. Parece que dá. Vamos pra lá logo, Thiago. Beleza, vamos lá. Calma, é que tem uma máquina aqui. Vamos ver se vem shot, alguma coisa do tipo. Shield, shotgun, shield. Vou pegar a shotgun que eu acho que é melhor, por enquanto. É, mano. Nossa, essa skin é muito bonita. Acabei de comprar ela. A minha também. Vem cá. Eu vou... Na real eu vou aí pra mostrar. A sua aí mostra um pouquinho da melhor da minha também. Vem cá, vem cá. Cheguei. Olha só o tempestuoso, mano. Sério, essa skin é muito top, velho. Pelo que eu tava vendo no PC, os raios do braço dela ficam bem mais à mostra, né? Tipo, aparece mais raios. Aqui no console não aparece tanto. Você tem rosto, Thiago? Para, para, para. Deixa eu ver se você tem rosto. Nossa, que coisa linda. E essa aqui que eu tô usando, galera, é Selvageria. É skin bem legal também que eu gostei. Ela é bem baratinha, pelo menos no PS, custou 15 reais e pouquinho. E vem com 600 V-Bucks. Então, acho que valeu muito a pena ter comprado ela. Vamos lá. Pegamos aqui já uma fogueirita básica. Sobrou um shield aí? Mini shield? Então, sobrou, sobrou. Tome aqui. Valeu. Um baú aqui em cima ainda. Tranquilo, isso aí. Tome aqui em cima. Tome aqui em cima. Mas eu acho que não. Será? Eu sinceramente, eu acho que não. Acho que foi primeiro. Tipo, ele deu o primeiro passo. Tipo assim, se você for parar para ver ali, tipo, as patas tá, tipo, reto, tá ligado? Quem tem duas patas normalmente... Algumas não. Algumas tá esquerda, direita e esquerda, direita, tá ligado? Então, a primeira, a gente não sabe. Por isso eu vou calcular que é esquerda, tá ligado? Depois a segunda é direita, que tá mais um pouco mais fora direita. A outra devia também ser direita. Aí já buga, mas a outra também devia ser direita. Depois esquerda. E depois eu mato. Imagina se for um galinhão, tá ligado? Tipo o robô que tem aí no passe. O galinhão gigante. Opa, cara ali. É, mas acho que se dos híbridos que foram os ovos nasceram dragões, eu acho que aqui também vai nascer um dragão ou algum monstro. Cuidado que tem um que entrou na casa. Poxa. Eu também. Os dois ninjas. Os ninjas ocultos. O cara aqui tá meadaço. E já é meu. Ok, só falta esse cara. Caramba, o cara tava portando aqui, mané. Tomou dois de dezessete. Olha que vacilão. É que eu tô seco. O cara tá meadaço. Olha, vai quebrar aqui. Vou matar. Vamos ir lá, vamos ir lá. Se quiser eu estouro a parede com a sniper e você entra. Matei. Não, matei atrás da parede. Boa, Cassandra. Eu matei atrás da parede. Jogou muito. Mano, o cara deve estar me chamando de hacker agora. Ele não me importa. Deve mesmo. Que se ferre. Eu vacilei, mano. Eu vacilei muito na hora de tentar matar ele. Vamos entrar aqui pra fazer, pra usar a fogueira, né? Fazer a fogueira. Meu Deus. Você tem bala de M4, mano? Eu não tô necessitando. Tenho. Nossa, obrigado. Eu ia entrar com a sniper lá, mano. Se o cara ficasse com essa palhaçada de ficar pegando box. Não, tipo, eu entrei na box da direita, tá ligado? E o cara tá na esquerda. Daí eu quebrei a parede. O cara tentou dar um tiro. Daí eu atirei no cara. Ele fez a escada. O cara já tinha construído a escada e a parede. Escada e parede. E eu matei o cara. O tiro tá meio bugado, velho. Tá atravessando as constructions. Sabe, ficou difícil. É, ainda pra mais o meu. Que antes de atravessar, ainda tá mais atravessando. Mano, 14 players já, mano. Eu entrei numa partida hoje. Acho que era solo. Tipo, tinha 93. Deu 2 minutos. Tinha 50 caras vivas, mano. Como assim, velho? Os caras se arregaçou, né? Todo mundo caiu torres torta. Sei lá, mano. Vamos ali pegar o drop. Vou pegar o material aqui. Ó, mano. Vou preparar aqui o que, ó. Usei um emote pra usar quando eu matar um cara. É, de ladinho, pô. Obviamente. Na hora que a gente matar um duo. E eles ficaram expectando. A gente faz o perfect time. Bora lá, bora lá. Bora, bora lá. Acho que não tem ninguém aqui perto, hein, Thiago. Ah, fantasminha. Ah, fantasminha. O que é que eu quero aqui? Eu tô com duas já, hein. Aí é top, hein. Tem ali minishield. Se você quiser levar. Aonde? Vou levar. Olha, eu andei mais. Tô levando um só. Tô levando um só. Tem ali dois. Vou levar dois ou três. Ah, mano. A gente tem que levar isso aqui, cara. Com as skins novas, a gente tem que honrar. É, eu acabei de comprar seis skins. Eu também. Faz muito tempo, não. Mas eu comprei e acabei de comprar. Ó, vem tranquilo. Tá matando todo mundo lá, Thiago. Se afoba, não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Beleza. Por aqui parece que eu não tenho ninguém. Vem de boas. Salvageria. Gostei dessa skin. Ela é simples, mas é legal até. E mais um pacote. Eu também gostei dessa skin. Ela é poluída pra caramba, mas legal. Ah, não é poluída. É da hora. Tipo, não é uma skin que, tipo, dá pra ver muito bem, tá ligado? De longe. Não é uma pessoa. Ele é uma entidade. Não é uma pessoa, é uma entidade. É o deboa ali. É a tempestade em pessoa, tá ligado, mano? É a forma da tempestade em pessoa. Você deveria ficar imune à tempestade, né? Já que você é o tempestade. É, seria top. Eu tenho a tempestade em mim. Imagina se não salve o mundo fosse assim. Mas aí, imagina. Nossa. Seria top. Só pra algumas ocasiões. Mas eu acho que ele vem pro salve o mundo. Talvez. É, talvez. Veio o Rex. Igualmente como soldado. Veio o Cavaleiro Negro Gordo. Mago. Como, mano? Os caras, aquilo é... Aquilo é tela esticada. Aquilo é normal, mano. É, aquilo é tela esticada. E vai ser o Cavaleiro Negro. Na tela esticada. É, mano. O cara de sniper mirando em mim. Tomou 157. Tem outro embaixo ali também. Bravíssimo. É, eu vou quebrar a parede. Bem rápido, Thiago. Esse cara tá nervoso ver comigo. Só porque eu acertei umas balitas nele. Tá em cima da montanha. Eu tô ali. Cuidado que eu acho que tem um em cima da montanha. Oxi! Tá sem shield. Tá sem shield. Oxi, mano. Esse cara não builda, mano. Cuidado que tem mais um. Tá lá em cima. Nossa, tá meio dano de queda ainda. Como assim? O cara tinha muito material. Tá aqui, tá aqui. É, eu percebi isso aí. Eu já tô mentindo antes, não. Pra ficar esperto. Olha aí que é que o cara vem espertinho, né? Mano, eu confundi você com ele, mano. Apesar de eu saber qual é a sua skin. Eu tô usando o Jack. Pera aí. Pode usar. Ó, tem mais cara ali. Tem mais cara ali. Cuidado. Matei. Ó o cara ali. Tá onde? Ali, eu demarquei. Até o Leviathan e o Sentinela. Já vi, já vi. Nossa! Mano, ele foi atirar em você. Quebrou aonde eu ia cair, velho. Não, não foi. Não foi. Ele tava mirando em você. Ele não tava mirando em mim. Vou quebrar o... Sentinela, mano. Oxi! O cara tá ali parado, mano. Matei. Boa. Ruxa, ruxa, ruxa. Vou usar o Jack. Ah não, ok. Pode usar, pode usar. Pode usar. Acho que eu consigo levar. Não, agora eu já saí dali. Se foda. Ah não, velho. Tranquila. Tô de boa. Que que foda. Que isso, Thiago? Mano, tu quase me ferrou, mané. Meu Deus, Thiago. Pelo menos, matei o cara, né? Como ainda falta tempo pra fechar, né? Vamos tomar esse Jack aqui dentro de bolsa. Beleza. Acho que tá tranquilo pra gente. Nossa, a gente contra uma dupla. Isso aqui é nossa, Thiago. Mas já? Já. Os caras tá matando todo mundo, mané. Tomara que não mate a gente também, né? Ok, a maniga. A gente tem que tá jogando bem. Sim, tá de boa. Eu vou usar esse hoverboard pra se pegar a raia ali da montanha, mané. Opa. Eu parecia que ele tá ouvindo o cara foda. Ah não, é o boto, ok. Ok, o melhor raia aqui é ali na frente. Naquela montanha ali. Nossa, quase que eu morri, velho. Porque o negócio bugou. Meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Isso, olha essa montanha aí que é o melhor raio que a gente tem. Sim. Vai, hoverboard. Essa daqui também. Eu tô nessa daqui, tá ligado? Será que é solo? Mano, eu só tenho metal. Eu tenho metal, só que eu tenho bastante. Se for dois selos é mais fácil. Ou não. Tem três fogueiras. Tem os dois que pode focar na gente. Três fogueiras, cinco traps agora. Porque eu coloquei aqui uma se os caras, né? Cadê esses caras? A gente vai ficar camperando aqui mesmo, apé. Até os caras surgirem. Ó, ali, ali, ali. Ali é onde? Em cima da montanha é onde, Tchega? Aquilo ali é a montanha é onde? É do, é do, é do. É do, eu sei que é do. Eu percebi isso. Tá. Ok. Usa jump. É só os caras... É. Tá indo pra montanha ali. A gente ainda se pega. Nossa, eu tô aqui. Aí ficava... Ok, eu tô mirando aí. O maluquinho ali. O quê? Vamos permanecer. Vamos ver quem vai pegar o raio. Provavelmente é eles. Eu tenho jump. Eu tenho jump. Se quiser a gente jumpa lá. Por agora parece que não é preciso. Você quer jumpar? Não, não, não. Não, não. É necessário. Não vai dar os caras ali. Eu não posso perder. Eu vou jumpar, Tchega. Vou estar ali. Beleza. Então jumpa que eu tô indo. Espera aí que eu vou ter que utilizar o jump, tá ligado? Chegando. Tão ruxando. Tão ruxando em você. Hum, atirou em mim, né? Que negócio. Cuidado com o outro cara aí em cima da montanha. Caramba, velho. Vai atirar a minha shield. Hum. Caraca, fio onde? Derrubei. Eu subi, Tchega. Só falta o outro. Nossa, o cara vacilou. O cara deve tá... Merdíssimo. Eu mato, mato minha prep. Eu mato minha prep. Toma, Sofia. De ladinho. Vem, Tiago. Vem, 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 vem. Um, dois, três e já. Oh, damage. Oh, damage. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, não esqueçam de deixar o likezão. Se inscrever no canal se for novo. E mexe dedão no like aí, regaça. Porque a gente ganhou com as nossas skins novas, beleza? Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.